Fala pessoal, beleza? Arthur Gamister aqui na área. Esse vídeo eu vou trazer para vocês, pessoal, algumas dicas do que eu faço, tá? Nesse período onde a temporada da WTA está encerrada, tá? Já saiu o calendário aí de 2019, praticamente a mesma coisa aí de 2018, né? Tiveram algumas pequenas alterações, como o Finals, que passou para a Shenzhen, né? E agora passa a ser realmente o último torneio do ano. O Wimbledon agora vai ter tie-break no último set. No caso da WTA, como são só três sets, tie-break de terceiro set para ATP, tie-break de quinto set. Pessoal, eu faço um balanço, tá? De todos os meus jogadores, tá? O que me deram mais lucro, os que não me deram tanto lucro sim. Os que não me deram lucro, procurar saber o porquê também, ver os jogos trabalhados. O Resultados.com tem todos os jogos. O jogador tem discriminado ponto a ponto. Então você consegue perceber se aquele jogo era bom no caso da formatação que eu trabalho. Só olhando ponto a ponto, eu consigo identificar pela odd inicial se seria um jogo que eu iria lucrar ou não, tá? Então eu faço todo esse balanço. Eu vou passar agora aqui, pessoal, para uma imagem para tentar descrever melhor um pouco o que pode ser feito em relação aos jogadores que você trabalha, tá? Eu tenho aqui, ó, de número 15, tá? A Shuaipeng. A Shuaipeng, ela foi suspensa, tá? Por seis meses na WTA por corrupção. Então, literalmente, foi por corrupção, por tentar. Ia dar uma grana para a Iltivente, em um Wimbledon de 2017, num jogo de duplas, para trocar de parceira e jogar com a Sanya Mirza, né? Que, por sinal, é uma excelente jogadora de dupla. Esse caso só veio a ser julgado agora, tá? Dia 8 de novembro, agora de 2018, fazem três meses de suspensão, ou seja, a metade da suspensão. Então ela só volta a jogar em fevereiro, tá? Outra jogadora aqui, de número 17, é a Radvanska, né? Ela também já está há um tempo sem jogar, lesionada no pé, né? Já deu até declarações pelo Twitter que, de repente, ela possa até encerrar a carreira, tá? Então é uma jogadora também que eu vou remover, temporariamente, da minha lista. Eu vou começar o ano com as minhas 24 jogadoras em atividade, por mais que ele tenha ali a Madison Kiss, que está com o joelho lesionado. A Carolina Priscova também não vai jogar a final da Fed Cup agora, também alegando lesão. Mas são lesões pequenas, é início de temporada ali, a ProAustralia Open, com certeza, elas devem jogar, tá? A linha de número 21, a gente tem a Vesnina, que está grávida, também vai levar um bom tempo para voltar à atividade. Então esse tipo de jogadora, não vou deixar de trabalhar nelas, elas vão passar para a linha 25, que são jogos de valor. Assim que elas voltarem, elas vão ter um tempo ainda para pegar ritmo de jogo, né? Vai ser aquela volta onde você vai mais perceber como está vindo o jogador do que realmente ter que trabalhar nele. Como eu substituo esse tipo de situação, tá? Então eu perdi, teoricamente, três jogadoras de trabalho, tá? Eu vou passar aqui para o site do resultados.com, onde eu consigo fazer um balanceamento de um jogador, por mais que eu não tenha acompanhado ele. Aqui na página, pessoal, eu tenho a Zarina Dias, tá? Eu fiz umas anotações aqui, só para a gente ter uma ideia. O primeiro jogo dela foi no dia 1º de janeiro, começou aqui ganhando com a parmentia. Então aqui dentro, em cada link desse, você tem todos os parâmetros do jogo, a de inicial, onde você consegue fazer as suas contas aí da forma que você trabalha. Mas vamos lá. A Zarina Dias fez, no ano de 2018, até o último jogo dela aqui contra a Gavrilova, 55 jogos, tá? São 55 jogos em 10 meses, tá? A temporada são 10 meses, vai de janeiro até o inicinho de novembro, né? São 5,5 jogos por mês, tá? Que me dá uma média de 1,37 jogos por semana, que é uma média muito boa, tá? Então eu tenho aqui, além de ver os resultados contra as jogadoras durante o ano que ela teve, o desempenho dela, tá? Aqui me agradou, tá? Eu vou passar a Zarina Dias a ser agora a substituta da Peng, né? Assim que a Peng voltar da suspensão, eu vou acompanhar, ver se ela continua treinando, se está em bom ritmo, o que é que eu faço com a Peng, se eu boto ela de volta na lista ou se eu deixo ela de stand-by. Mas a Zarina Dias vai tomar o lugar da Peng. 1,37 jogos por semana é muito boa a quantidade de jogos. Vou fazer uma continha rápida aqui, ó. 1,37 jogos por semana vezes as 25 linhas que eu tenho da minha planilha, eu tenho 34,25 jogos por semana, que me dá por mês 137 jogos, que é uma média muito boa, tá? Como eu não trabalho final de semana, pessoal, essa média aqui às vezes vai para 150, dependendo quando é um slam, que tem muitos jogos de jogadores que eu faço no mesmo dia, nos dias seguidos, porque normalmente esses jogadores ganham uma quantidade de jogos muito boa, 1,37. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? O tempo que eu perco em novembro é basicamente pesquisando desempenho de jogadores, tá? Que agradam a minha forma de trabalhar, para substituir talvez alguns jogadores que eu tenha trabalhado durante o ano que não tenham sido tão lucrativos assim e passar ele a ser oportunidades esporádicas e assim mantendo sempre um alto nível de trabalho naqueles jogadores que eu estou acostumado a trabalhar. Um exemplo claro que eu dou de jogador que não troco, seria do meu time titular, digamos assim, é a Venus Williams, né? Por mim, a Venus Williams podia viver 110 anos aí, que eu ficaria muito contente, que é uma jogadora muito lucrativa para mim. São muito poucos jogos, até que eu passo dificuldades trabalhando em jogos dela. Então, essa qualidade de trabalho em cima do player é muito importante e novembro tem aí um tempo hábil para fazer isso. Em dezembro, tá? No início de dezembro, eu procuro mais informações sobre esses jogadores selecionados já, tá? Que seriam Instagram, Twitter, ver qual é o tipo de pré-temporada que o jogador está fazendo, se tem algum lesionado, no caso que eu citei da Madison Keys, como está sendo a evolução, né? Se a lesão é muito grave, se não é tão grave assim, se ela já voltou a treinar, para eu saber também que para o início de temporada ficar preparado a qual jogador eu vou trabalhar. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado aí mais uma grande dica, tá? Da temporada WTA e aguardo vocês em um próximo vídeo. Aquele abraço do Gamister. Valeu!